Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Car Olá galera, tudo bom? Estamos de volta com o capítulo 12 Eu acho que aqui não tem nada Nossa, legal Ah Parece que é um sniper Bem perto do som do que. Vamos lá O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você não sabe que estamos aqui? O que você tem? Vamos ver Você não tem o próprio Crosby Sim, ele está campando o CRO2 O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que eu tenho? É muito lindo Puta ele abaixo, tranquilamente. 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 Puta ele abaixo. Puta ele abaixo, tranquilamente. 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 Puta ele abaixo. Puta em cata. A dragon, granbola. Puta, puta, puta. Puta, puta. O que é isso? O que vocês estão vindo para arreglar isso, né? Ah, eu não vou deixar isso lá. Ele está meio que me assustou. Ah, jeez. Onde está todo esse violência? Os videogames? Eu bet os videogames. não estou caçando utens finalizo o carinho nada aqui o carinho não sabe deve ter um item para tentar a gente não vai, mas sim, que bom o carinho não vai, mas sim Isso é tudo que você quer, Lugo. Eu quero essa radio 5x5 em menos de 2. Você sabe? Não se preocupe, eu posso fazer meu próprio trabalho. Cara, que cenário viajante. Opa! Tinha alguma coisa aqui no banheiro. 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 Ah, você viu? Ah, você se destacou. Que bom! Você disse que não eu. Eu sei o que você já fez o transmite, mas... Como é que isso realmente voce? Para o infinito e beyond! Ou a storm wall. A mesma diferença. Justo. Fábio com você. Oh ye of little faith You are alive and on the air my good man. Give it a shot. Wow I was easier than I expected. Thanks Get the fuck off me man. Have you lost your fucking mind? Are you really this fucking naive? He kept the 33rd on her ass this whole time. He wasn't gonna let us just walk out of here. I did what was necessary You don't get to make that call If you will not learn from my mistakes, then there's nothing more I can do Your butcher's bill is high enough Goodbye What now we're trapped that he goes our only way off this roof. There's a lot of gun between here and there I went to go back I fell back to the house You just couldn't go back in here I will leave my own town Let me put a cubby on the floor Let me go I will go I will go Let me go I will go back But i dont turn the fuck but i should stop T-D. I will go O que é isso? Vamos lá, vamos lá! O que é isso? Descubra, copy, move it. Move, 10 o'clock, hold the stairs. One moving out of cover. Got one moving. I can help, boss. Just give me a target. Take the stairs on your left. Move up, let's go. One more down. Get yourself. Hostile is down. I can help, boss. Just give me a target. Shotgunner on the field. On your right. There's your knee open. You're welcome. Reloading. Keep him off of me. Move it out. I found that hostile. I'm going to get out of the way. Let's do this. Ah! Crazy fucker with a knife and root. What a fuck, man. I'm getting away from this guy. Kill the shooter by the fuel tanks. One more down. Enemy down. Shit. Ai, estou fazendo a minha Pegando a minha missão Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lugo, tempo de arrancar! Já está no motor! Coloca-me! Aqui eu estou! Vamos lá! Vamos lá! No motor! Tentar não te empurrassar! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tentar não vai Você é o filho da puta! atrás de mim! Eles estão escutando! atrás de mim! Coloca esses assholes! F***, eles estão em todo lugar! O que agora? 33 não quer ir para você? Fique! Nós vamos cair eles aqui! O que é?! Não, não, não! Não, não! Não, não! Só para o prazer de matar E esse é um capitão Onde esse doido está indo? Got another current in the front Hear that, Adams? Bring us around Shit Okay, a circular round I wanna send Cochran a message What do you mean? Just do it A CIDADE NO BRASIL Jesus, você nunca viu uma coisa assim? Não, mas Conrad tem. Espero que ele tenha dado atenção. Ades, vamos sair daqui! Sim, senhor! O que é isso? Temos companhia! Quer dizer, o início do jogo não é bem o início do jogo, né? A gente está no Capítulo 12, 1,60 se repetindo. Começando a misturar lá muito. Oh, 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 oh. Jesus, quantos mais ainda estão? Não importa. Apenas mantenha um mistério. Uma mistura mais feita, está feita! Pegue, pegue, pegue... Oh, porra! É isso que eu acho que é? Sim. O Sandstorm está fechando rápido. Então, nos vamos de aqui! Vamos com esses caras no nosso ass. Então, nos vamos de! Vamos de um caixão? Estão você louca? Nós vamos descobrir. Muito legal Não!